e aí pessoal beleza tudo bom com vocês me chamo diego estou aqui pra mais um vídeo pra vocês aqui ó eu quero falar aqui sobre que é essa raça americana aqui ó a new hampton bom vamos falar aqui sobre produções e suas características e seu desenvolvimento eu tenho duas baias uma é uma raça por padrão americano e a outra é com galo padrão americano com a ave lá industrial vamos falar aqui da seguinte forma aqui sobre essa aqui os machos dessa raça de cá elas são aves precoces tem um desenvolvimento rápido em ganho de peso o desenvolvimento isso estou falando pra vocês aqui que eu vou falar aqui pessoal é uma coisa que eu falo de experiência que eu tenho aqui com minhas aves não estou falando que é isso que realmente é mais falando o que aconteceu comigo eu sempre venho aqui quando são comigo que eu venho olhando cada característica cada desenvolvimento vou olhando aqui e eu tô passando minha experiência pra vocês aí tá bom foi nada tirado pela internet nenhum livro é simplesmente experiência bom é seus machos como eu falei aqui são precoces as fêmeas não as fêmeas já são de seis a sete meses para pouco tá então no caso aí esse macho veio ver chegar ao peso dele de abate agora ele tá com um ano e dois meses praticamente praticamente um galo novo só que ele tem um desenvolvimento rápido em termos de crescimento tá e suas fêmeas aqui elas elas geralmente com seis a sete meses a primeira postura delas bom agora esse termo aqui que é agora dessas dessa raça aqui agora da new hampshire industrial bom a industrial aqui ela um pouquinho melhor em termos de produção que a outra todas duas aqui botam muito bem porém aquela industrial ali é um ciclo de dependendo ali como você criar se criar ela confinada com boa alimentação com boa alimentação com quatro meses já pinga o ovo se você criar um pouco mais rústico com boa alimentação também em faixa de cinco meses ela tá pondo o primeiro ovo e outro tanto faz o macho como a fêmea são precoce tem crescimento rápido não há demorada pra se desenvolver e logo já tá produzindo já essa aqui ela a fêmea demora mais pra tá por seus machos são mais precoces aí o que eu fiz aqui eu selecionei a aquelas duas que eu tenho ali industrial e coloquei com aquele new hampshire ali padrão americano pra dar um choque de sangue e dar uma melhorada na genética e eu já tenho um resultado satisfatório pessoal não é cem por cento ainda porque não é assim você cruzou aqui agora vai sair coisa boa não é a gente vai vai lapidando aí né eu posso vou dar uma demonstração aqui de dois ali um macho e uma fêmea daquele daquela baia ali ó tá e aí tá vendo aqui são dois pintinhos de hélio empil naquela baia lá com um galo americano com a com a com a com a com a com a uma com a com a com a new hampshire industrial olha aqui ó a coloração tá vendo ela está clara ainda porque é o que é da raça assim, depois vai escurecendo tá vendo? olha o tom esse amarelo aqui com essas manchinhas no pescoço tá vendo? a outra que é um característico também fundamental na raça tá vendo? ela está formando também olha o macho aqui esse machinho aqui ele está os dois aqui está em cerca de dois meses já é um machinho aqui já super pesado ele já pegou a característica em termos de desenvolvimento aqui da industrial os francos são bem pesados e aqui também está em lourão também tá vendo? o rabo preto vamos olhar aqui também esse aqui não chegou vamos ver aqui o desenvolvimento dele a família já está mais padronizada já vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau.